Fala galera, beleza? O Cristiano Santos aqui mais uma vez. E olha só que doideira que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? Alguns já conhecem o canal aí e sabem que às vezes a gente traz algumas maluquices aqui. E olha só, eu quero falar do meu último vídeo, que é o vídeo desmascarando vigaístas, que repercutiu um monte e ainda vem repercutindo, e que tocou na ferida, né? Porra, cara, tocou na ferida de alguns caras aí, né? Mas beleza, né? Até me chamaram de vigarista, me chamaram eu de vigarista, que a minha conta é editada, que eu não sei o quê, que eu não mostro o histórico. Bom, basta olhar os vídeos e quem me conhece sabe do meu trabalho. Porque eu sou extremamente transparente e não tenho que provar absolutamente nada pra ninguém, ok? Eu crio aqui as coisas e simplesmente coloco pra testar. E se o cara não gosta da minha estratégia, não gosta do meu indicador, o que ele faz? Ele bota no lixo, é o que eu falo pra ele. Não gostou, parceiro? Coloca no lixo. Simples assim, simplicidade é tudo e transparência também. Se você gostar, a gente vai negociar. Por quê? Porque é fruto do meu trabalho, entendeu? E ainda, é praticamente dado, porque eu não vendo nenhum indicador, não vendo nenhum sistema milagroso, não prometo nada pra ninguém, tá? Deixa eu cuidar aqui, porque... Bom, então vamos lá. Desmascarando o vigarista. Só que, claro, há umas duas semanas atrás, um amigo meu, um colega me chamou, pra me falar sobre esse sistema aqui. Agora sim, né? Então eu vou trazer pra vocês esse sistema aqui. Eu quero apresentar ProSignal. Yeah! E aí, eu não sei, né? Vamos testar juntos aqui. Hoje é sexta-feira, 16h30. E ele até... Ele encontrou, na verdade, esse sistema aqui em alguns vídeos. E ele encontrou aqui no Mercado Livre. Tem por 150, tem por 350. Mas eu acho que ele me mostrou esse de 340. E ele ficou em dúvida se iria comprar ou não. Eu indiquei não comprar, se eu não me engano. Tá? E tem pra vender aqui. Mas não somente isso. Tem vários vídeos aqui, tá vendo? De uns camaradas negociando com ele. E é óbvio que todos eles, que são canais diferentes, fazem o quê? Vendem o sistema. Ou seja, isso aqui não é um... Eu vou chamar de programa, tá? Vendem o programa. Tá? Todos eles vendem o programa. Então, vamos saber agora se vale a pena comprar ou não. Ô, Cristiano, por quanto que tu vai me vender esse programa? Gente, eu não vou vender por nada. Eu vou disponibilizar gratuitamente pra você testar como você quiser. Eu só não me responsabilizo por conta quebrada. Então, aqui embaixo tem o link do Dropbox pra você baixar esse programinha. Vamos lá trabalhar então, ver como funciona essa treta aqui. Beleza, conta real é loucura, gente. Eu vou fazer uma negociação na conta real. Se eu perder, eu vou pra demo. Porque também não sou louco nem nada. Pai, 65%. Aí não tem como negociar com 65%. Eu vou negociar como eu entendi, tá? Primeiro, nós temos aqui os pares, que você pode escolher meia dúzia, tem vários pares. Nós temos a temporalidade de 1, 5, 15, 30. Eu não testei nem de 5, nem de 15, nem de 30. Eu fiz algumas negociações pra me ver como funcionava pra um minuto. E eu confesso pra vocês que foi meia boca, tá? Foi meia boca. Então, a gente vai pegar esse... E aqui embaixo tem um negócio que eu não vejo sentido nenhum aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Você coloca aqui o payout. Mas, pera aí. Deixa eu mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. Eu vou até... Acabei atropelando, era pra mim falar sobre isso. E aí acabei não falando e eu acredito que é importante. Tá? Eu acredito que é importante. Deixa eu colocar no YouTube aqui. Vamos lá. Já era pra eu ter falado sobre isso antes, quando tava aberto o vídeo aqui. Mas, vamos lá. Bora, 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 bora. Quando tá o meu Camtasia aberto, trava tudo. Meia hora pra abrir uma página, né? Impressionante aqui, ó. Ó. Tá, então... Eu ia comentar sobre o vídeo e não comentei. Pessoal, tanto esse vídeo quanto outros, o pessoal negocia em valores... Alguns até escondem. O cara diz aqui que tem 100% de win e esconde o saldo. Interessante isso, né? Aqui, ó. O que que acontece? Ele tá com 25 mil dólares. Dólares! Tá? E ele abre uma operação com esse programa de mil dólares. Eu me pergunto qual é o louco que vai fazer isso. Tem que ser louco. A não ser que o programa seja ninja. Né? Seja um samurai. Agora, vamos ler o que diz na descrição aqui, tá? Se eu não me engano, não é esse canal. Esse canal não é do... Pô, caramba, o que que saiu daqui? Esse canal não é do criador, mas esse é um que deve ter comprado e agora tá vendendo aí. Ou ele upou o vídeo. Porque muitos pegam uma coisa que eu observei, é que quem compra esse sistema e vende, posta no seu canal o vídeo do criador. Esse vídeo aqui não é desse cara aqui, ó. Desse hype luz. É do criador. Eu sei porque eu recebi esse vídeo aqui. Mas tudo bem, né? Ele postou aqui pra chamar atenção. Vamos dar uma olhada aqui no... Vamos dar uma olhada aqui no que ele diz. Vamos traduzir. E vamos olhar o que que ele diz aqui na descrição. Ó, como usar esse software, tá? Abra o software, selecione o par de moedas, selecione o tempo de negociação, no caso um minuto ou mais. Digite a porcentagem de lucro, exemplo, né? Que pra mim não faz sentido como eu falei, depois eu vou mostrar. Clique no botão de verificação, call e put, tá? Agora que vem aqui, ok? Olha só. Taxa de sucesso, 98%. Cara, a gente tá rico, velho. Agora até me empolguei. 98% de taxa de acerto. Seria de se acreditar, né? O cara negociando mil dólares por vez. Ok. Só que tem um detalhe, né? Como eu falei no vídeo desmascarando vigaristas, você pode pegar uma conta demo e transformar em uma conta real. Existe uma maneira de se fazer. Você não pode sacar, é claro. Então, pode ser que isso aqui seja uma conta demo, tá? Que ele tá negociando. Só que isso, até onde eu sei, só é possível fazer pelo site da Ikea Opti, não pelo aplicativo. E como ele tá com as bordas cortadas aqui, eu acho que ele tá no site e que isso aqui é uma conta demo. Mas eu sou eu. Eu sou eu e eu só acho. Tá? Eu só acho. Posso estar enganado. Ok, agora vamos fechar a parada aqui e vamos testar, então, o negócio aqui. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá, tá gravando. Vamos lá, então. Euro, dólar, 65 payout. Vamos clicar aqui. Opa, errei. Cliquei no coisinha azul ali. Call. Ó, já cliquei e me deu call. Como é que eu vou entrar em call numa vela alta dessas aqui? Ó, ó. Como é que apareceu call agora aqui? Como é que apareceu o put? Vamos fazer de novo. Tá, peraí. 65% Clique aqui. Put. Vou entrar. Ó, agora deu call. Ah, não. É porque ele volta, né? Quando ele reseta, ele volta. Entrei. Tá? Entrei. É, o sistema pediu pra mim entrar com put. Eu entrei com put. Tá? E vou tomar um ferro. Por quê? Porque vai pegar uma região de resistência. Eu não vou pela minha análise. Eu vou pelo programa. Só que se eu perder essa operação e eu vou... Ah, não. Pegou força. Se eu perder... Tá? Eu... Eu vou pra demo. Bem, tive que cortar o vídeo rapidão aqui que deu um tchute. Bom, então, gente, é... Aqui... Vamos ver se eu vou ganhar a operação. Gente, eu vou testar... Eu tô testando aqui com... Eu já testei antes. Foi meia boca, como eu falei, tá? E eu vou fazer agora... Resolvi fazer o vídeo aqui juntamente com vocês. Vou ganhar a operação, mas com 65% de payout é uma vergonha. Ganhei só porque a vela foi alta. Foi uma vela de força. Vamos de novo. Vamos de novo. 65%. Vamos clicar aqui. Put. Entrei. A vela tá pequenininha, né? Tem que também prestar atenção nisso. Engraçado, ele usa lá um gráfico de 15 segundos. Não faz diferença nenhuma. Vamos colocar aqui gráfico de 15 segundos. Aliás, gráfico de... Não, eu vou deixar no de um minuto mesmo. Porque eu quero também... Não quero fazer muita burrada, tá? Eu quero analisar. Ó. Tá? Eu acho que vou vencer, mas... De gaiato. 65%. Vamos clicar aqui pra ver o que que acontece. Quando clica aqui... Volta, ó. Call. Entrei dando um call. Call pra quem não sabe, o call é acima, tá? Put e abaixo. Entrei. Tá 2 a 0. Eu nem vou me estender muito, tá? Pra que o vídeo não fique longo. Gente, nos meus... Bom, vamos seguindo aqui. Ó. Não tem força pra subir, não tem força pra descer. Vou perder. Vamos de novo, tá? 65%. Tá pedindo pra me dar um call de novo. Olha só. Pra mim é acima. Olha só. Olha, e foi mesmo, ó. E foi mesmo. Gente, não existe nenhum vidente. Nenhum programa vai ser vidente. Eu, pra mim, isso aqui é um cassino. Minha opinião. Avaliem e teste como você quiser. Até já me perdi aqui. Até já me perdi. Tá o quê? Foi uma perca, né? 3 a 1. Ó, vou voltando porque já caiu. Tá, eu nem vou mais negociar em conta real, sinceramente. Bem, pessoal, eu vou negociar, então, em conta demo. Porque eu não sou louco nem nada. Euro, dólar, 65%. Abaixo. Aqui dá pra colocar 100, né? Eu sei porque se esse meu amigo, esse meu colega, vem me perguntar, queria comprar, muitos já devem ter comprado, muitos estão pra comprar e vão levar aí um toco, entendeu? Porque você não vai mudar de vida com um programa desses. Mais uma vez, eu tô perdendo aqui. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou o negócio é ruim pra diabo. O que eu acredito. Ou eu sou muito burro, ou o programa é muito burro. Eu prefiro acreditar que ele, né? Não que eu seja tão esperto. Não sou. Mas é que ele é mais burro do que eu. Ele é, porque ele é um cara coroa. Pra mim, é um cara coroa. Ó, venceu, nossa, tá? Tô rico. Vamos de novo. 65 euro dólar, porque trocou ali. Fechou, abaixo. Depois é que ele se reseta, aqui ele muda automaticamente, mas é porque ele reseta. Tá, pessoal. É a última negociação, então, aqui. Eu tô fazendo o vídeo pra passar pra vocês. Talvez vocês já conheçam e tinham curiosidade, perdão. E gostariam, não sei, de comprar esse sistema. Eu vou dizer que não vale a pena. Essa versão, pessoal, é a versão 2017. Eles criaram agora o quê? A versão 2018. Que eu não indico comprar. Porque eles fizeram muito vídeo e tem muito vídeo deles negociando nessa versão 2017. Se essa versão não funciona, eu não vou comprar a versão 2018. Porque eles venderam muito dessa aqui. Tá? Eles não podem simplesmente abandonar esse programa aqui. Dizer, não, agora tem o 2018 que é melhor, que é bom, comprem, larguem outro. Não. Porque eles vendiam isso aqui. Então, eu deduzo que o de 2018 não é bom. Perdi mais uma vez, não vou insistir. Talvez vocês encontrem outra maneira de fazer operações. Talvez vocês tenham sorte, sucesso. Talvez vocês operem pra 5 minutos. Eu não me atrevo, tá? A me esgualepar em conta... Em conta real com isso aqui. Também, já vou deixar bem claro. Não adianta vir, galera, no meu inbox querendo que eu dê consultoria pra ensinar a mexer nisso aqui. Tudo que eu sei, eu tô ensinando aqui nesse vídeo. Eu não vou ajudar ninguém a... Como colocar euro dólar aqui. Por que tem que colocar porcentagem. Em que momento de clicar. Porque eu não sei. Em diversos vídeos, eles fazem isso aleatoriamente. Eles clicam aleatoriamente aqui. E fazem a ordem. E também, né... Negocinho em gráfico de 15 segundos. De 5 segundos. Mas não faz diferença. Tá? Então, eu não vou dar nenhuma consultoria. Não vou dar curso de como operar nisso aqui. Eu vou deixar de graça pra vocês usarem. Tem um monte de vídeo com os caras operando aí no YouTube que vocês podem procurar. Tá, meus amigos? Eu só estou passando aqui pra mostrar que pra mim isso aqui é mais uma falcatrua. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Sucesso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!